E olha só que legal, um projeto social de moda na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, vai representar o Brasil na próxima temporada da Semana de Moda de Paris. Pois é, a Casa Geração Vidigal é a única escola de moda numa favela do Rio de Janeiro. Da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, para Paris. Esse é o caminho da coleção Activewear, de roupas esportivas, criada por Camila Vaz, estudante de design e da Casa Geração Vidigal. Eu não imaginei que minha coleção ia para Paris e vai ser a vitrine na Fashion Week, então é bem legal. Eu botei todo o meu tempo, tudo, eu respirei essa coleção nos últimos meses. Então é ver que meu trabalho está dando retorno, entendeu? As pessoas estão gostando do que eu fiz. Pensando nas Olimpíadas Rio 2016, Camila se inspirou nos antigos uniformes usados pelos jogadores de rugby e golfe. Dois esportes que estão voltando a participar das Olimpíadas. Eu quis pensar também, todo esse sentimento das pessoas, até as pessoas que nunca praticaram esporte, as pessoas que não pensam nisso. Agora é um momento que isso está influenciando a vida de todo mundo, querendo ou não. Com aulas de moda gratuitas para jovens moradores de comunidade, a Casa Geração Vidigal funciona há três anos e já formou 60 alunos. Alguns estão inseridos no mercado de trabalho. Tem o Rafael Joaquim, que tem a marca dele já, que é a Trapo. E tem uma jovem, sim, Isabela Costa, que lançou a coleção dela de joias e está estourando a boca do balão. E tem outros que estão colocados, tem alunos trabalhando na farm. Para a próxima turma, que começa no mês de agosto, já há 600 jovens inscritos interessados no mundo da moda. A escolha é criteriosa e nada fácil. A seleção é muito rigorosa, porque é muito importante que os alunos, seja para entrar, para preparar ele no mercado nacional e internacional, que eles tenham um certo nível. Enfim, cada vez, invariavelmente, só tem jovens, desde comunidades que são selecionados. Porque eles são, acreditamos, os mais criativos. Rafael Bandeira veio de Belém do Pará e tenta uma vaga na Casa Geração Vidigal. Tenho todas as maiores e melhores expectativas para tentar uma vaga aqui, para tentar exercer minha produção criativa e pensar figurino e moda, e pensar todas as possibilidades. A coleção de roupas criada por Camila será a primeira e única representante do Brasil na semana de moda parisiense Fronts & Modes, frequentada por empresários de moda de todo o mundo. Talentos do Vidigal, sob os holofotes na Europa.